Eu peço a liberdade pros criado ADA Que infelizmente estão presos, mas breve vão voltar Liberdade pro Noquinha, divulgo na realidade Liberdade pro Coroa e pro Mano Chocolate E Água Santa é o Jean, é a tropa do 18 Liberdade pro meu patrão, o Mano Piolho Na Rocinha, o Mano Mestre, divulgo sem estresse Enquanto ele não vem, quem trabalha é o 5, 7 Na Vintém ou no Nogueira, ou então no Conjuntão Os amigos tá pedindo, liberdade pro Trevão É só os amigos voltar, o Draburguer e Lerô Que a gente bota tudo lá no Rio de Janeiro Vamo tomar a Barão, puxa pra Camará Quebra tudo lá no Turco, domina o Fumar O ADA é pureza, é mais de fortalecer E lá em São João, vamo tomar o Fumacir E lá em São João, vamo tomar o Fumacir E lá em São João, vamo tomar o Fumacir E lá em São João, vamo tomar o Fumacir Eu peço a liberdade pros criados ADA Infelizmente estão presos, mas breve vão voltar Liberdade pro Noquinha, divulgo na realidade Liberdade pro Coroa e pro Mano Chocolate E Água Santa é o Jean, é o Tropa do 18 Liberdade pro meu patrão, o Mano Piolho Na Rocinha é o Mano Messi, divulgo sem estresse Enquanto ele não vem, quem trabalha é o 5, 7 Na 20 ou no Nogueira, ou então no Conjuntão Os Amigo tá pedindo liberdade pro Trevão Eu sou os Amigo voltar, o Traburguer e Lerô Que a gente bota tudo lá no Rio de Janeiro Vamo tomar a Barão, puxa pra Camará Quebra tudo lá no Turco, domina o Fumacir O ADA é pureza, é mais de fortalecer E lá em São João, vamo tomar o Fumacir E lá em São João, vamo tomar o Fumacir E lá em São João, vamo tomar o Fumacir E lá em São João, vamo tomar o Fumacir E lá em São João, vamo tomar o Fumacir